Quer ir pra Londres comigo? Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, your English teacher, e eu tô aqui pra contar uma super novidade, que a gente vai ter um novo grupo English in Brazil comigo aqui pra viajar pra Londres em 2023. E a gente já tá divulgando agora aqui pra você ter tempo de se programar, de ver quanto custa, de se informar, e aí a gente fecha esse grupo o quanto antes pra gente já começar a se preparar pra Londres em 2023. A gente teve um grupo que foi agora, em agosto desse ano, foi um sucesso, foram 40 alunos que viajaram com o English in Brazil. Era pra eu ter ido junto, mas foi bem na data que eu acabei ganhando a minha bebê. Então aconteceu, eu não poderia ir, já que a gente vende o pacote com muita antecedência, nesse meio tempo eu fiquei grávida e ganhei uma bebê, então eu não pude ir. E aí a gente mandou o professor Rodrigo Honorato, que faz parte do time English in Brazil, né, ele tem o curso de pronúncia comigo, e ele também dá aulas ao vivo pros alunos do curso. Então você não precisa ser aluno do curso English in Brazil pra ir nessa viagem, ela é aberta pra quem não é aluno também, se você me acompanha aqui. E o grande barato dessa viagem é que a gente vai em um grupo e que dessa vez eu vou, dessa vez eu vou, porque eu não pretendo ter outro bebê aí no meio do caminho, não. Vai eu, vão as crianças, vai o Anselmo, meu marido, e a gente vai preparar vários passeios juntos pra gente interagir, conversar em inglês, e também algumas atividades relacionadas ao inglês pra gente viver o idioma lá nessa imersão em Londres. A gente chegou a pensar em ir pros Estados Unidos dessa vez, mas a questão dos vistos tá muito complicada, tá muito difícil de agendar vistos, isso poderia ser um problema pra gente, então a gente decidiu, why not? Let's go to London again. Eu não fui pra Londres nesse ano, né, então eu vou agora, no ano que vem, tô animadíssima pra ir lá. Então esse é um intercâmbio de 15 dias em casa de família, em acomodação de homestay, que é uma experiência fantástica pra você realmente mergulhar no idioma, né, porque imagina, ficar no hotel você fica isolado, na casa de família você tem que conversar, então eu acho isso muito legal, e eu vou até deixar aqui os links de alguns vídeos que eu gravei de tour por casa de família, e falei sobre isso quando eu fui pro Canadá, e pra Londres também. E aí você vai fazer duas semanas de curso de inglês pela manhã, na escola chamada Twin English Center, que é a mesma que os alunos foram agora, que você vai ver agora umas imagens que eu vou mostrar pra você. Você vai estudar das nove às doze e trinta, e aí depois você tem a tarde livre. Algumas tardes eu vou fazer passeios com vocês, outras não, tá? Eu não vou ficar com você 100% do tempo, até porque eu vou estar com as crianças, tá? E você vai querer viver também de forma independente, não só grudada em mim, né? Mas eu vou estar lá, sim, nos principais passeios e eventos que a gente vai promover pra gente interagir. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver quanto custa esse intercâmbio com a Seda Intercâmbios, esqueci de falar, né? Então é a Seda Intercâmbios que tá organizando esse intercâmbio, que é a empresa que trabalha comigo já há muito tempo, com a qual eu fiz intercâmbio pra Irlanda, pro Canadá, pra Inglaterra, e que vocês acompanharam aqui. Junto com a gente vão sete alunos do English in Brazil que ganharam o intercâmbio. Lembra que eu tava sorteando intercâmbios? Então esses sete alunos vão agora com a gente nesse intercâmbio sem pagar nada, né? Vão pagar as despesas deles lá. E você vai se juntar a gente, vai ser muito legal, eu tenho certeza. Então o link tá aqui na descrição pra você saber quanto que custa, pra você saber o que tá incluso, se dá pra parcelar, se não dá, aqui tem um link pra escola também, pra Twin English Centers, pra você conhecer. E aí, o mais importante, falar com o consultor pra você tirar todas as suas dúvidas lá com a Seda Intercâmbios, tá? Pode deixar comentário aqui também, que a gente vai ficar atento. E agora dá só uma olhada nesse grupo incrível que foi agora em 2022, pra você sentir como vai ser. e eu espero muito te ver lá em Londres em 2023 comigo. Um beijo! E aí, o que foi na imigração? Foi super tranquilo, eu já cheguei super feliz, porque eu tive que ajudar o pessoal com o inglês, aí o oficial da imigração falou assim, fique aqui comigo, seu inglês é excelente, se eu precisar da sua ajuda, eu vou contar com você. E aí, deu tudo certo, todo mundo entrou, passou pela imigração, agora o grupo tá aqui, pegando as malas, as malas vieram, nenhuma mala extraviada, já perguntei se o pessoal tem alguma coisa pra declarar, porque vai que tem alguma pessoa que trouxe 10 mil libras, 10 mil euros e tal, pra declarar, mas ninguém trouxe muita coisa assim não. Então, tá todo mundo tranquilo, só esperando uma pessoa que foi ao banheiro, e a gente vai entrar em Londres. Eu estou feliz, é um sonho também, e o meu destaque é, depois de 15 dias, eu falo inglês melhor do que agora. e o meu destaque é um sonho também. E aí, eu falo inglês melhor do que agora. o inglês melhor do que agora. O inglês no Brasil me ajudou, me mandou mais segurança para falar para uma conversa, e é tão bom, é incrível. Que incrível pessoal, a gente acabou de sair aqui da London Eye e não tem como explicar, vocês tem que vir, é maravilhoso, a gente viu a cidade inteira, é coisas que a gente só via pela TV, então tem que participar, muito bom! Estou me divertindo bastante e estou aprendendo bastante também, eu achei uma experiência ótima, fizemos aulas assim, incríveis! Tchau! 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 Tchau!